E aí pessoal, esse é mais um vídeo de Urbex Bauru e hoje um vídeo diferente daquele que vocês estão acostumados a ver. Hoje é um react que nós vamos fazer de um dos canais que eu mais gosto de assistir, que eu mais acompanho, que eu mais consumo, que é o canal Lolo Bolado. Os caras assim são muito humildes, muita gente boa assim, sabe? E sei lá cara, eu consumo muito o que eles produzem, eu faço Urbex há três anos. Urbex pra quem não sabe esse tipo de coisa que a gente faz, esses loucos como nós fazemos, entramos em casas abandonadas, lugares abandonados, até mesmo fazemos piadas, vídeos engraçados. E acontece pessoal, que através desse canal eu aprendi que Urbex, ele pode ser feito de uma maneira mais calma, de uma maneira mais louquinha também. A gente pode tornar situações mais engraçadas, porque esses lugares onde a gente entra, são lugares pesados, com energias pesadas. Então tipo assim, nem sempre você tá tipo, nossa meu, relaxado pra entrar num lugar desse. Aí você começa a assistir esse tipo de vídeo, mano, você fica assim, meu, maluco, deixa fluir cara, nossa, é muito legal, cara, ó, quero já pedir licença aqui, tá? Pro canal Lolo Bolado, pra tá usando a imagem do canal dele, do vídeo dele, pra poder tá fazendo meu react. Você foi lá no canal, curtiu o canal depois que a gente mostrar aqui, vai lá, comenta embaixo, vem pelo canal do Elder Lima, do Urbex Bauru. E é isso, galera, vamos lá então pro vídeo. Cadu? Ó o Cadu aqui, Bruno. Cadu, entra no carro, Cadu. Cadu, vem cá. Ó Cadu, entra no carro aqui, Cadu. Ó Cadu, pode não, Cadu? Ah, mano, tá chegando, tá chegando, tô dando vontade de, olha aquele barrinho, tá ligado, meu? É o seguinte, ó, pra explicar, Bruno não, foi pelo caminho errado, e quando ele foi voltar, aconteceu isso aqui, ó. Eu vou pro lado, daqui de cima, segura na minha mão, cadu, vai pisar aqui em cima. Tombaço, meu, né, assim. Eu vou colocar a porta se caindo. Caramba, né, Bruno, foi muito fofo. Eu já vi esse vídeo umas 30 vezes, eu tô muito agargalhado, gente. Tem muitos vídeos bons, mas esse, tipo, nossa, é um rio de tudo. Mas isso acontece, agora a gente chegou na casa, realmente. Mani, vamos lá, velho, pô, o coração já tá a mil, e vamos nessa, mano, vamos nessa, vamos ver o que vai dar, velho. Nossa, você lembra do, daquele filme, Lavou Azul, a frutinha que eles morreram aqui, ó. Pode crie ela mesmo, mano. Será que, mano, tá vendo? Comem, então. Não, tá bom. E, todo mundo, vai que você capota aqui, mano? Mano, aqui já tem uma casinha aqui, ó. Vamos olhar essa casa aí primeiro, aqui, ó, a gente entra por baixo dessa aqui, ó. Na parte de baixa e sobra, tá ligado? Casarão, mano, nossa, que louco, mano. Tem até uma piscina, aparentemente. Aqui já começa uma construção estranha, né, mano? É, então. Oi, é mó da horinha, né? Eu acho que é aqui. Cadu, vamos junto, vamos junto. Cadu, Cadu, você tá em choque, mano. Ele é sempre em choque. Cadu tá com medo aí. Ele é bem medrosão, mas depois ele embarca também, na aventura. Olha lá, o bunda mole ali, ó. Já passou o efeito do remédio de coragem que ele tava tomando. Ó, eu tentei aqui, ó. Tem uma esteja. Mas tem morcego, mano. Nossa. Mano, tá morfado para um caramba, tá tudo morfado, ó. Sabe, eu acho que a piscina é em cima disso aqui, será? Piscina? Não, a piscina fica ali, ó, pra lá, ó. Pra lá, naquela direção. Tem um cocô aí, mano. Pé de cavalo, né? De cavalo? De cavalo. Pé de cavalo. Mano, cocô de cavalo entra aqui. Mano, tem cocô de cavalo aqui, velho. Olha, cocô de cavalo aqui, tipo, no meio tudo da sala. Tipo, era uma sala, um quarto, não sei. Tem um cocô de cavalo aqui, ó. Você tá aí ainda? Eu saí aqui, falei, você tá aí ainda? Deu mó pulo. Nossa, o cocôzão, ó. Ó, tem uma pia, uma banquetinha. Foi, era uma cozinha, né? Porque, ó, isso aqui é um copo, não é? Sabe o que pode ser aqui? Sabe o que pode ser aqui? Um copo do Ronaldinho. Ronaldinho? Não, sabe o que pode ser? Pode ser a área de, tipo, empregada dorme, algo assim, sabe? Empregada, porque parece que a casa é perante. Mano, isso é um biquíni, velho. Mano, olha isso. Eles acharam um pedaço de um biquíni. Olha isso. Vocês não vão acreditar, mano. É muito louco demais, velho. Olha aí, as ideias. Fica vendo. Isso aqui é um biquíni, mano. Só tem um lado só. É de criança aqui. É porque a pessoa tinha uma teta só. Não manda a teta, mano. Olha aqui, ó. A pessoa tinha uma teta só. Chácara de, tipo, alugar pra temporada. E aqui, tipo, ficava a equipe de ampunho. Cozinha pra tenta. Tem um tanque ali, ó. Tá vendo? Tem um tanquinho ali, ó. Mano, ó, chega aí. Chega lá, chega lá. Aqui é a área de serviço. Tem gente que frequenta aqui, mano. Deram um carote. Nossa. Deram um carote. Tem alguém pra frequentar aqui. Verdade. Achei que tinha um buraco aqui. Olha, tem um jornal aqui. De quando que é? Não sei, não tinha lugar, mano. Aqui, ó, tá em 2019, mano. Setembro. Setembro de 2019, é verdade, mano. Tá meio recente isso aqui, mano. Pô, pessoal pode vir aqui. Entrou no jornal da banca. Pode vir aqui, tá ligado? Porque é a cobra, mano. Não é? Até a cobra, mano. Vou falar com vocês. Hoje, hoje. Esse outro tremato deu um susto. Hoje, um júri trocado na calça. Porque é a habitação. Porque é a habitação. Deixa eu só falar uma coisa. Tem duas coisas. Tem duas. Uma, sei lá. Que a gente tem em comum, velho. Eu tenho medo de aranha, velho. Você não tem ideia. Vocês já viram alguns vídeos aí do meu canal? Os lugares que eu vou dar azar que tem muita aranha. Muita aranha, mano. Você não tem ideia. E aí, mano. Sei lá. Quem tem medo sabe, velho. Pode chacotar à vontade, mas... O negócio é assim, mano. É louco. A aranha é um negócio muito, muito louco, velho. Da hora, né? Ali, ó. Ali fica a piscina, ó. Naquela parte ali, ó. A casa é muito louca, velho. Fico de cara com essa casa, mano. Muito louca. Da hora, tipo, você tem... Da hora você ter uma árvore, assim, né? Tipo, não sei o que. A gente não tava, assim, na sua vara, né? É, então. Olha que louca, árvore. Árvore zona, pau. Tá na cama, mano. Parece, tipo, muito... É... Casa de Estados Unidos. É, é verdade. Quer uma entrar aqui, já? Deixa eu só olhar aqui por cima, ver se... Só aqui, ó. Pô, cuidado com essas folhas aí. Que pode ter cobra no meio, tá? Essas folhas aí, ó. Cadu tá enxói, Cadu tá enxói aquela... A cara dele, ó. Pega, pega o do pote aqui. Já vou pegar aquela famosa aqui, ó. É, é Taunter. Estolinha AK-47. Tem a lambida. Que é a faquinha de pão dele. Estolinha AK-47. Vou jogar. Eita, pega. É Taunter. Olha o buruzão. Muito legal essa cara, galera. Muito legal. Agora que é na frente. Agora que o navio que tá tudo suave. Agora que é na frente. Tá suave. Hum, não dá mole. Só coragem. Se cada um não dá mole, mano. Vê se tem um cícara aqui. Ah, não tem entrada? Só tem umas caixas. Ah, e tem um sapato, galera. Fica vendo isso. Fica vendo o que o Caduzão vai fazer. Deve custar uns 9 mil reais. Cada parte é da Cristofoli. É número grande, mano. Fica vendo. É de cocador. Serve no seu pé, mano. Isso aqui, velho. Nossa, o tamanho dessa lancha. As calças 50, velho. Maravilha, cara. Tem uma coisa aqui dentro desse copo, mano. Maranhão, que lê? Que linda. Linha linda. E uma gilete. Uma linha, uma gilete. Isso aqui é uma gilete. É uma gilete. Uma giletezinha. Deixa eu ver. Também? Também? Esse dedo com o tom. Isso já foi o pé dele sem meia, irmão. Pé feio, mano. Que pé feio da desgrama, mano. Bora. Uia, 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 mano. Uia, uia, mano. Quase. Nossa, é grande, hein? É grande, mano. Nossa, que da hora, mano. Nossa, é muito louca a casa, velho. Realmente é muito louca a casa. É muito grande a casa. Olha, tem a cozinha. Tem a cozinha aqui, ó. Tem a cozinha, ó. Mano, deve estar muito tempo, mano, dando raiva. Olha, está tudo curvatona, as madeiras com madeira, ó. Olha que da hora, mano. Os batentes redondinhos, mano. Que louco, mano. Então, que da hora com o abrigador. Tem nada? Mano, eu parei o vídeo aqui, ó. Só pra falar uma coisa. O que é legal desse canal, e os caras têm muitos amigos. Eles saem pra gravar. Eles fazem churrasco nos lugares. É uma ideia que, tipo assim, quando eu comecei a fazer o meu canal, nunca passava isso pela minha cabeça, cara. E, de verdade, eu já tive momentos, assim, muito complicados na minha vida. Situações pessoais muito complicadas. Em que, tipo assim, precisava dar risada, precisava distrair, precisava sair da deprê. E esse canal me ajudou várias vezes, cara. Várias vezes. E outra coisa, é. Outra coisa. Eu procurei os caras, fiz amizade com eles, contei, que eu tenho vontade de gravar com eles. Sou fã pra caralho, velho. Então, tipo, meu, nenhum momento, nenhum deles desfez de mim. E eles têm muitos inscritos, cara. Muitos inscritos mesmo. Muitos fãs, sabe? Os comentários são loucos. Assim, nenhum momento os caras deixaram de dar atenção pra mim. Outra coisa. Tem um canalzinho famoso aí. Canalzão famoso aí. Um fantasminha brasileiro aí. de uma certa senhora. Que nós fizemos contato duas vezes. A primeira pediu dinheiro pra mim. A segunda me chamou de canalzinho. Eu achei que eu ia falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu vou ter que rasgar o verbo. Me chamou de canalzinho. Ela não gravava com canalzinho. E que ela não precisava de ninguém que procurasse fantasminha. Que ela não brinca de fantasminha. Que o que ela faz é sério. Por aí vocês já devem saber quem que é, né? O lema deles é Não fazemos julgamentos. Não fazemos pré-julgamentos. Não fizeram, mas fizeram comigo, né? Sem me conhecer. Então, vambora, galera. Vamos continuar vendo o vídeo que tá legal. Vamos falar de coisa ruim, não. Isso aqui tem que ir errado. Tem que ir errado, né? Não tem nada, mano. Ô, Cardo, como você quebrou o cano? Aqui tem que ir com a rola, né? É, aparentemente tem na cozinha lá. Por isso que eu acho que era de aluguel, mano. Porque, tipo assim... Pode crer. Porque uma casa que mora com as pessoas não precisa de produtos. É, verdade. A menos que seja uma mansão, né, gente? Porque eu não sou ainda do tamanho da casa, mas aparentemente ela é grande pra caramba. Sim, exatamente. Tem uma escada pra cá. O que eu tô achando estranho? Olha o tanto de bosta de cavalo subindo a escada, mano. Olha, é verdade, mano. O cavalo sobe aqui. Ué, mano. É assim o cavalo sobe a escada? Aqui eu acho que era a sala. O baguio da sacada? Não, assim é o... Corre. Ah, é verdade. Corre o baguio da escada aqui, ó. Esse cavalo subiu lá na hora de cima da casa, gente. Que louco. Mano, tá cheio de cocô de cavalo. Olha isso, mano. Tá? É que é door. Quer comer, Cardo? Quer comer, Cardo? Peraí, peraí. Tem um buraco aqui, ó. Fizeram um buraco aqui, ó. Mano, tá lembrando? Nós são 15 milhões. Então varandinha cheia de abelha, eles vão prender o louro lá dentro. Fica olhando isso. Cara, vocês tá avisado aqui. Ô, Cardo, aqui é o cavalo branco, ó. Fizou fora. Cavalo albino, verdade. Cavalo albino, mano. Nossa, mano, olha essa janela, velho. É verdona, né? Que trago. Ah, meu, metade, metade. Olha o pé da piscina aí, ó. Nossa, tem marimbomba. Não, pera. Tá bom. É agora, vamos prender o assunto. Junto com as abelhas. Mano, olha os de cima, já tá, tipo... Peraí, eu vou olhar. Mano, vamos de cima. Então, tem um monte aqui no teto, ó. Tem um monte, tem aqui. Eles estão, tipo, a milhão já, querendo. Olha a maldade, galera. Não pode jogar luz mesmo. Pedra, pode? Pedra, pode. Olha a cara de mal do Cadu. Nossa, tem de marimbomba. Nem vem, mano. Eita, eita. Tá, tem de marimbomba. Tem um banheiro aqui. Mas tem uma porta aí, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou abrir. Peraí. Tem um banheiro aqui. Sorte do velho. Coitado. Então, vou mostrar direito, ó. Tem um espelhinho ali. Olha que animarimbomba, mano. Não, não, não. Não, 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 não. Isso aí, eu tô de pisar com... Tá fazendo barulho. Meu Deus. Tá fazendo... Não, não, para, Bruno. Cascando de dar risada para o Lolo, velho. Não chegaram a prender, mas imagina se tivessem prendido. Ah, eu achei que você já tinha feito tudo lá. Não, não, eu vou... Eu vou apertar. Não, depois eu vou apertar, deixa eu nos acalmar. Deixa eu acalmar, eu tenho a revolta. Vamos subir a escada aqui, ó. Olha o tanto de cocô, mano. Realmente, tem muito cocô. Olha aqui, ó. O bagulho do corrimão aqui, ó. Ah, pode crer, o bagulho do corrimão. Tava aqui o corrimão, eu cuidava aqui, ó. Imagina você chegar na casa... Não, 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 é isso, mano. Aqui é tipo o tempo do mês pra cima, mano. Que louco. Pera, vamos entrar devagar. Vamos ouvir, vamos devagar. Olha, essa sacada aqui é mala, né? Aqui é a sacada. Sacada aqui, ó. Imagina se... Mano, eu penso que é cocô, velho. Cocô. O cavalo sobe aqui no corris, velho. Na sacada. É que ele quer admirar a vista, tá ligado? É, né? Ver as éguas. Põe um café com leite, pá, chega aqui na... Mano, imagina. É um cavalo mesmo. Essa é um cavalo mesmo, tá ligado? Que cavalo pra caber na orelhão? Passar um trote. Dois cavalo pra carrega tudo. Sobe nesse caso, toma um leite, um café. Eu queria entender que... Eu queria entender que relação que ele tá fazendo com a coisa. O cavalo foi passar... O que o cavalo foi fazer na orelhão? Passar um trote. Faltando coisa aqui, ó. Tá faltando bastante coisa. É, tá faltando bastante coisa aí. Vamos lá, mano. Bom, mas enfim, aqui é sacada, mano. Dumentona pra caramba, ó. Muito da hora, dá... Olha a vista que é isso aqui. Aí entra. Olha que louco, mano. É, o cavalo sobe aqui, mano. Podre ou não, cara? Podre pode ser que tá, mas o cavalo sobe, então quer dizer que o bagulho segura bem, mano. O que é isso aqui? O que é esse negócio aqui, ó? Cadu? O que é esse bagulho aqui, ó? Ah, não. Eu acho que era um termômetro. É um cavalo de luz. Não, mano. Tipo, acho que deve ser campainha. O que é campainha, Cadu? Eu acho que não, Cadu. É pra eu pegar com a lâmpada, olha ali, ó. Caralho, tu pôr lâmpada, meu irmão. Aqui é... Que casão, hein? Olha o tanto, filho. É terra, sim, Cadu. Ah, mas... Agora precisamos de logo. Daqui a pouco a gente não vai mostrar, mas os cavalo não sobem pela escada, porque tem uma subida ali, mano. Vocês vão entender daqui a pouco o que a gente tá falando. Ah, azulzinho, mano. Que da hora. Os azulejos da parede são muito loucos, hein? Bem antigos. Sabe por que tem essa madeira aqui, né? Essa madeira aqui, ó. O rato subiu. O rato subiu e ele vem aqui na pedra, logo a mão. Não, mano. Ele só aqui, ó. Aí depois desce o elevado pra cair direto lá. É, pra ele fugir mais rápido, mano. Nossa, que da hora. Que louco. Olha, tem um portãozinho. Sinal que tinha um cachorro. Opa. Tinha... Eu matei aqui. Olha que bonitinho, mano. Quem tá usando? Grande, velho. Nossa, que da hora. Ué, que louco. É um tigasso, um tigasso o negócio, ó. Nossa, o bagulho de madeira, madeira, velho. Que cozinha louco, mano. Nossa. Que marca que é isso aqui? Coelha. Meu Deus. Jesus, amado. Jesus, amado. O que que o... O Papai Noel desce, mano? É verdade, mano. Mas tem que ser o Joãozinho, né? Vamos desce por aqui, Passos, mano. Tá faltando o Joãozinho. Nossa, cuidado com o morcego, mano. Qualquer bicho aí, não sei. Falando do morcego, não sei, mas olha aí, não, pô. Foi aí, não foi. Olha, tem um bagulho aqui, ó. É um vidro de... Quero... Quero azeitona. Tem mais um vidro ali, ó. Tem mais um vidro ali, ó. Mais um vasilho ali. Mano, tô com receita. Abriu uma janela aqui, um bagulho aqui, ó. Viu um morcego? Viu um... Um prasmaninho. Dá lá, um morceguinho não dá lá, não. Tem uns vidro... Esses aqui, você já viu? Vem virar, hein? Colocar o olho, conserva eles, põe o olho. E.T, mano. E.T. E.T. Eu falei que vocês viram. Verdade. Não, a gaveta não abre, não. Tem cerca de gaveta? Tem cerca de gaveta? Olha, tem uma vasilhinha aqui, ó. Nossa, é muito antigo isso aqui, velho. AK-47. O engraçado é que, tipo... Ele tá funcionando normal, mano. Caiu AK-47 do... Bom, vamos continuar pra cá agora, esquerdo. Não é que nem esses que vem atingir nas casbadas. Tem uma laçura ali, ó. É. Tem uma laçura ali, ó. Vamos pegar esse corredor aqui? Vamos lá. Vassoura, né? Vassoura? Vassoura. Olha aí. Olha o tom de teia. Osso ali, né? Osso. É osso, mano. É osso mesmo, mano. Cadê a cabeça do cavalo? Olha o tamanho dos ossos aqui, mano. Cadê a cabeça? Isso, tem uma cabeça. É impressionado com a osada que eles acharam. Os ossos são aqui gigantescos, mano. É dinossauro, mano. Isso aqui é de T-rex. É o T-rex? Nossa, olha em cima de você, Bruno. Olha em cima de você. Olha em cima de você. Ah, olha o cadu do brilho esfriando nós ali, ó. Cadu o seu nome? É de cavalo, né? É boi, né? É boi. É boi, ó. Cabeça de boi. Dá uma dica do barulho, mano? Caramba, vai. Tem um montão de osso aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Então a gente tá no corredor ali, ó. É o que eu tô no corredor aqui. Aí a gente tem um quartinho aqui no fundo, aqui, ó. Que grande, mano. Nossa. Olha. Oi, tem uma TV. O quê? Mentira. Olha aqui. Aí, ó. Já dá pra assistir o Chaves, ó. Tem uma TV aqui, ó. Tem um balde. Tem coisa aqui dentro, mano. Tem coisa. Pode abrir que tem. Que isso? Nossa. Caça-palavras. Oi, tá organizadinho. Você percebeu? Verdade, ó. Tá organizadinho. Tava assim. Tava assim, ó. Organizadinho. Ó, que estranho, né? Mas tem uma balunquinha. Não sei o que é isso. É muita antidão isso aqui, velho. Aqui lá embaixo. Nossa, eu acho. Será que vende esses caça-palavras? Vende ou vende? Vende, minha mãe joga. Vende. Minha mãe é viciada nisso. Gente. Mano, você tem o segundo, velho. Tem o primeiro. Vou abrir. Fala aí, mano. Eita, perigara! Eita, perigara! A viadulha lambida! Essa aqui é a mãe da lambida, filho. Mano, olha a mãe da lambida master, velho. Que bagulho perigoso, velho. É perigoso, mano. Deixa aqui, mano. Mano, tem uma colher. Uma chave de fenda, ó. Colherzinha no copo. McDonald's pro Gekinby, mano. Olha, tem um Juliette, ó. Chuju. Mano, deve ter mais coisa nesse armário. Abre aqui, a dor. Não dá pra pôr aqui, não? Não. E em cima? Tá trancado aqui. Ah, tá trancado. Isso aqui eu percebi que não era coisa boa na casa, mas sim, dá pra trancar. Cuidando, sei lá. Aqui, alguma coisa. Olha, tem uma televisão aqui, ó. Tubão, master. Olha esse navão na grana. Tem um banheiro aqui, ó. Tem um sapatão aqui, ó. O sapato de moeça do grande. Tá trancado assim, mano. Olha esse. Será que tem alguém que tá gravando? Cadu do céu. Cadu, cadu, cadu. Cadu, cadu. Poxa, tem mais sapato aqui, mano. Olha aqui. Bota um sapato aqui, ó. Um, dois, três. Tem um sapato de sapato, dedo. Aí embaixo. Não anda. Não soube. 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 Uma caixinha, mano. Mano, tem umas baratas ali. Nossa. E não é... O barato não é pequeno, não. É um baratão. Olha, uma florzinha. De mentira. Será que só é uma flor barata? De verdade. A flor sobreviveu todos esses anos. Vem cá, cadu. Vem cá, cadu. Nossa, tá muito beautiful, cara. Muito beautiful, meu. Esse tá trancado. Esse também. Tá trancado. Tá trancado. Não tem gaveta, mano. O Bruno também. Você é burro, hein, mano. Como isso aqui vai ser uma gaveta? O bagulho não tem ela aqui. Ah, mano. Eu só sabia que era a serenografia. Tem um grau, hein, pai. Esse é joveminho, hein. Aí tem mais um quarto aqui, ó. Vamos usar um pouco aqui. Também da porta, mano. Também da porta, mano. Não sei ver aqui, mano. Não sei ver. Não sei ver. Que louco, mano. Mentira. É? De Play 2, mano. De Play 2, mano. Nossa, que da hora. É de Homeplay Boxing. Eu acho que é Play 1, não é Play 2. Play 1, mano. Porque eu... Acho que é Play 1. Play 1 pra onde agora? Ó, tá torando aqui. Cuidado aí, mano. Ó, tá torando. Tamanho do bicho. E telão. Agora a gente tem que passar uma... Melhor que é muito grande a casa, pessoal. Muito grande mesmo. Tem uma bola ali, mano. Esse vídeo, se eu não me engano, acho que tem uns 40 minutos, mais ou menos. É um capacete, mano. Mas é legal, né? Ah, nem ferrado. Do próprio construtor. Bom, vamos parar até aqui pra esquerda aqui, ó. Vou pegar a esquerda aqui, ó. É. Agora, olha esses pilarezinhos, ó. Olha esses pilarezinhos, né, mano? Olha aí. Ó, pá. A casinha é tipo 1, né, mano? Não dá 1, né? Será que nesse lado aqui é a mesma coisa? Ah, é. Acho que eu pego a teia. Então, só precisa ter percepção, pessoal. A escada que a gente subiu aqui, ó, aí foi pra lá, foi pra lá. Mas na frente é um quarto. Aí a gente vai pegar a parte da direita da casa aqui, ó. Tem mais banheira aqui, ó. Bosta aí. Banheira. Banheira? Banheira? Nossa! Que banheira! Mentira! Cuidado, cuidado com o chão aqui. Nossa, olha isso aqui. Boca é uma piscina, Fiote, não é? Olha o tamanho dessa banheira. É mármore, é mármore. E aquelas banheiras feitas, tá ligado? É assim também, quadradona, né? Mas não deve ter conforto algum, né? Não dá aqui deitar. Aí, ó, você bate a boca ali, ó, já era. Capota o Corsa, mano. Capota o Corsa. Capota o Corsa! É a primeira vez que eu ouço isso. Tem umas... Tem umas... Mas a retina ainda não tem nada, mano. Aqui, ó, a gente aqui tinha um vidro, ó. Vidrão. E ali tinha uma... Como chama? Chuveiro. É, ó. Tinha um chuveirinho ali. Com a privadinha. É, era duas privadas, mano. Era duas privadas. Não, é? Privada e bidê. É, uma era bidê. Uma era bidê, outra privada. Ah, essa aqui é uma surpresa lá, gente. Olha que maravilhoso que dá, olha. Nossa, olha a vista. Olha a vista. Mentira que tem essa cara? Como que é isso aqui? Ele e o chapéuzinho do Bob Construtor. Olha a sacadinha do bagulho. Nossa. Olha a piscina, a piscina. Olha esse visual, mano. Piscina, mano. Olha, tem... Todos tem sacada. Todos tem sacada. Que mala, mano. O Bob, o Bob, o Bob, o Bob, o Bob da bateria. Então, pessoal, como tá falando pra eu trocar a bateria aqui, ó. Parece que todos os quartos tem sacada, mano. E tem mais coisa pra baixo aqui, ó. Olha. Olha, é umas portas, parece medieval, mano. Sei lá, ó. Olha ali. Bem antigão, mano. Aqui não era pra... Aqui, ó. Olha ali, ó. Tipo tocha. Mano, eu acho que isso... Pra espantar os marimbons. É, então. É uma tocha, parece. É, então. É uma tocha, parece. Olha, então, como é que eu dou, ó. Se liga, ó. Parece que cada quarto tem sacada. E tem mais coisa aqui pra baixo, ó. Aqui, ó. Ah, é um português que dá pra piscina aqui, né, viu? É, é lá onde tem aquele degrau. Ah, é verdade. Mas tem lá pra frente, a gente não entrou lá pra frente. Dá pra gente dar a volta em vez de ir. E os marimbons que você soltou lá, né? Não fui eu, mano. Não foi. Foi o cano que eu bati. Olha isso, mano. Só aguardando pra dar um bote, ó. Tamanho. Nossa, o tamanho da bicha ali, ó. Você abriu tudo aqui, Cadu? Os de cima também? Não. Ah, mas os de cima não tem, não. Ah, com a 47, isso aqui, ó. Cuidado, mano. A cara do Flamengo. É, a cara do Flamengo. A cara do Flamengo. Pode entregar o cabelo porque eu preciso do louvote pra iluminar pra você, hein? Então o Cadu vai na contenção pra nós, porque ele é PM, né? É. Aqui não entrou, né? Não, ele não entrou. Nossa, olha isso. Que da hora, mano. É pra tuzão, né? Banheira também? Tem banheira aí? Mentira. Tem banheira. Mentira. Será que todos mantêm essa banheira, mano? Que da hora, mano. É, essa aqui, ó. É. Olha o meu lugar do Cibro. Cuidado, cuidado, cuidado. Capotar o Córcio. Capotar o Córcio. Se eu vim na infradinha aqui, eles já estão bem espertinho aqui, ó. Vou usar no meu dia a dia, eu vou capotar o Córcio, ó. Tem a banheira ali, ó. Janelinha, pá. Da hora. Mano, aqui tem uma garrafa, ó. É, aqui é a sacada, a mesma sacada do outro lado lá, mano. Não que eu não convira muito mostrar pra vocês, mas é a mesma coisa da outra, pessoal. Então, fica muito repetitivo de mostrar. Um vidro ali. Provavelmente guardava uma coisa importante. Pode crer. Mano, sabe como eu cobrizo? Sabe como eu cobrizo? Cofre, esse bagulho, atrás da parede, sabe? O bagulho é assim. Tá doido ali em cima de você, mano. Olha a aranha ali, ó. Mano, nossa. Mano, tamanho de aranha, mano. Tá armado. Tá armado. A arma mira certinho no seu coração. Nossa. Palpitou agora, hein. Nossa. Mano. O cavalo cavou na parede. É, mano. Só tipo o cavalo de quem encostou o popote assim, ó. Vai ficar. Mas ele tava com diarreia que acabou escapando aqui. Imagina. Imagina o navio saindo. Ele não disse, mano. O cavalo de diarreia. Só que é o contrário, isso, ó. Aqui, lá. Aqui, no banheiro. Banheiro. E... Ah, é a mesma coisa. Só que é o contrário. Entrando no quarto, aí o banheiro fica pra cá, ó. Fica pra direita. Aí, vocês percebam que mudam os azulejos, né? Vocês percebam que mudam os azulejos, né? Os azulejos mesmo. Detalhe, é como montaram o armário do banheiro e a porta pra onde que abre. Vamos ver se é nessa parte. Olha aí. Mano, mas que bagulho idiota que essa pessoa fez, né? É... Aí, no cantor, no cantor. Ali no cantor. Ali no cantor. Ali, 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 ali. Ah! Poxa, eles estão no quê ali? Eles não estão no nada, tá ligado? Eles estão no uma parede. Sei lá, mano. Mas olha isso aqui. Mano, aqui tem muito marimbondo. Porque olha aqui, o cara tá fazendo até agora os bagulho, ó. De tocha pra espantar eles, né? É, olha aqui, ó. Foi feito isso aqui, ó. Até a área no passado. Deixa eu mostrar a engenharia ali, mano. Pera aí, velho. Engenharia aqui, pessoal. A engenharia dos caras. O bagulho tá nem cabrinho aqui, ó. Vamos aplicar com a coisa ali, ó. Olha o que eu achei, mano. Tá no fim do ano, dá de presente pro bico. Esse Bruno é louco, gente. Eu tô vendo a cena, mano. Então é, ó. Mas assim, mas será que não tem alguma coisa nos armários aqui em cima? Não sei nem não. Como quebra isso aqui? Não tem nada. Aparentemente não tem nada. É, mano. Não tem nada. Ah, esse aqui era a suíte mais top, mano. Mano, quanto banheiro nessa casa. Não acaba o banheiro nunca, não. É bem antigo isso aqui, mano. Mano, já tá caindo, gente, ó. Tá caindo o bagulho aqui. Ué, tá do mármore, mano. É. Tá do mármore. Ô, ô, tem bobo de cavalo na banheira, velho. Ah, mas aí foi. Eu vou lá no banho e não aguentou, mano. Eu tô descendo isso comigo, mano. Eu tô descendo isso comigo, mano. Eu já tenho um banho, só tenho um barrão logo no banho, mano. Tá do mármore, tá do mármore mesmo. Depois eu saí com o regresso, assim, ó. Que o cavalo tem, assim, com o dedo, né, mano? Mano, isso aqui é uma mansão, velho. Mansão, mano. Porque, pessoal, na moral, velho, isso aqui é muito grande. Muito grande mesmo. Opa, tem coisa aqui. Tá trancado aqui, ó. Os outros também. Que susto, mano. Caiu um botão que eu tava na cabeça. Mano, eu achei que era algum bicho, mano. Tá ficando tudo pra casa mesmo, mano. Eu já tô escutando. Ali, ó, no canto da porta, ó. No canto da porta, ali, ó. No canto da porta, ali, ó. Tá trancado isso aqui, ó. Os outros estavam trancados. Esse aqui tem? A não ser que tem alguma coisa. Ah, não, mas dá pra ver por aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada. Tem nada? Toma suave. Aqui, ó, peraí, não tinha mentir nada. Não, tem valor aqui, ó. Não, tem valor aqui, ó. Não, tem valor aqui, ó. É o chip, irmão. É o chip. É o chip, irmão. É o chip, irmão. É o chip, irmão. É o chip, irmão. Não tem nem um microchip ainda. Não, nem as outras não tem nada. É, os armários aqui não tem nada. Não, essa sacada aqui tá destruída, mano. Cuidar com o aribonu. Tem a... Cuidar com o aribonu aí, Bruno. Uhum. Teria o guarda-corpo. Teria o guarda-corpo. Guarda-corpo, que fala? Ou é parapeito. Guarda-corpo. Guarda-corpo. É guarda-corpo? Eu achei que era parapeito, mano. Por que você bate o peito assim pra não cair, tá ligado? Guarda-corpo. Pô, tá meio suspeito isso aqui, mano. Tipo, para cair, mano. A piscina lá, ó. Tá, mãe do bagulho. Ela vem descendo a piscina. É. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. E agora? Mãe do bagulho. A gente tem que descer lá embaixo, né, mano? É, porque descer para cima não dá, né? Eu acho que o arrago é na calça. Eu acho que é a parte de baixo da casa. Eu acho que é mais engraçado. As piadas são muito loucas. Muito loucas. O inimigo é domesticado, tá ligado? Bom, então, pessoal. A gente tá aí, o da casa. Tá descendo aqui embaixo. Pra ver o que que tem aqui, ó. Aqui tem umas portas aqui, ó. Vamos ver se tá aberto. Ah, tá aberto ali, ó. Aqui tá aberto, ó. Aqui é a do marimbundo, mano. É aqui, ó. Lembra que eu tentei abrir aqui, ó. Nossa, tem bagulho aqui, ó. Ó, tem marimbundo aqui, mano. Olha, eu abri essa porta ali, ó. Olha a ceminha ali em cima, ó. Olha a ceminha ali em cima, ó. Nossa, a ceminha na cara do marimbundo, mano. Tem marimbundo aqui em cima, hein? Nossa, olha isso aqui. Olha o teu marimbundo. Aqui seria um depósito? Alguma coisa assim? Ah, pra fazer pipa, mano. Nossa, vareta. Vareta. É vareta de pipa. Mas não? Ah, é plástico. Nossa, já ia pegar algumas pra fazer pipa, mano. Fazer vários pipa. Mano, isso aqui é pra colocar na piscina, pra deitar, ó. Você está escutando? Marimbundo, marimbundo. Tem marimbundo aí. Aí daí. Nossa, tem marimbundo, velho. Ah, é isso aqui, ó. Ó a cara dele pra vir pra cima. Olha, mas esse... Tem umas bonequinhas. Olha o cantaria, ó. Ele ficou intrigado com as bonequinhas. Obrigado, mano. Nossa, o tamanho, filho. Olha isso aqui, mano. O mesa de centro. É mármore, ó. Olha que da... Olha que da onda, mano. É mármore, ó. Eles estão fazendo muito barulho. Isso aqui é o que? O que é isso? O que? Olha as bonequinhas que eu falei pra vocês. Mano, você está chapando. É boneca, mano. Olha aqui, ó. É um monte de... Será que é ela ou não? Eu acho melhor não. Mano, é boneca. Olha aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Não é boneca normal. Olha aqui, ó. Tem a tetola. Nossa, não é boneca. Tem a tetola. De brincar. Eu ri muito com isso a primeira vez. Não é um anão, ó. Molequinha. Olha a tela aqui, eu sei a perna. O que será que é isso, Daninho? Parece uma galinha. Não sei, mano. E engraçado, ele está tudo no cantinho, né? Não é boneca de brincar, mas tipo, é boneca. Um bonequinho, ó. Que lindo. E é tudo mulher, você tá vendo? Olha aqui, ó. De costa, ó. E é tudo mulher. E é tudo mulher. Tô. Nossa, que bizarro, mano. O que será que é isso, mano? Na moral. Mano, estou bem caputado agora. Isso. Que lindo, tá? E agora? Vai, vai, vai. Vou mostrar a piscina, né? Só a piscina. Nossa, o tanto de marimbom. Ah, sai aí, sai aí, Cadu. Já sai já, mano. É louco. Ai, voou. Ai, voou. O tanto de marimbom saindo, Cadu. Bruno, corre, corre. O Bruno ficou preso, mano. Bruno, sai, sai. Passa abaixo, passa abaixo, passa abaixo. Vamos fechar a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Já tem mato pra caceta. Nossa, é gigante a piscina. Muito legal. Imagina quando ela estava ativa nessa piscina. Eu já tinha mais de 10 anos, por aí. Com certeza. Olha o tamanho dessa casa, ó. Vou dar uma demonstração do lado dela. Olha o tamanho dela, ó. Ela pega ali. É gigante, mano. É gigante a casa. Da hora, mano. Muito louco, velho. Tem mais alguma coisa que você acha que vai mostrar? Tem porão, alguma coisa do tipo. No lado de lá. A gente não viu, né? A gente não viu o lado de lá. Vamos só ver o lado de lá. A gente vai dar uma olhada no lado de lá. Pra ver se tem, sei lá, alguma entrada, alguma escada que desce. Sei lá, mano. Ah, tem ali, ó. É aquele porão não entrou. Ali a gente não entrou. Vamos dar uma olhada ali depois. Vamos olhar aqui em cima primeiro. Então, a sacada que a gente estava em cima. Sacadona. Nossa, cara, é muito da hora. E aí tem um porão aqui, ó. Que a gente vai tentar entrar. Parece um porão, né? Ó, tem um buraco aqui. Suspeito, hein? Não, mas é verdade, mano. Olha aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. O que que tem, Bruno? Não dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver. Mano, isso aqui é um poço. É um poço. É um poço. Olha aqui em cima aqui, ó. É um poço, ó. Aí tá aqui embaixo, ó. É um poço. Poço d'água. Dá pra ver direito, mas é um poço. Vamos ver uma entrega, Bruno. Deixa eu ver. Ah, não tem nada. Tipo, é só tranqueira. Tipo, azulejo, pá. Não tem nada. Aí aqui pra cá fica onde você tentava. Que era a que você ia ter. Supostamente é uma casa de serviço. Nossa, muito louco, velho. Essa casa, mano. É o seguinte, ó. Vou finalizar o vídeo por aqui, ó. Aparentemente, a gente mostrou tudo o que a gente mostrou, mano. Pode ser que tenha algum como secreto, alguma coisa do tipo. Pode ser, mas a gente não encontrou. Correto, Bruno? Correto. Correto, Bruno? Você gostou do videozinho? Deixa o likezinho, que é muito importante. Foi complicado, mano. Deixa o like pelo tomo do Bruno. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Eu sei que foi um pouquinho comprido aí o vídeo, mas... A maneira que eu encontrei aqui pra mostrar pra vocês é esse canal joinha. Vai lá na descrição do vídeo. Dê esse vídeo, de outros vídeos deles. Vai lá e fala o que você viu no Urbex Bauru. E é isso, galera. Eu vou contar aqui que eu tenho muita vontade, como fã, de gravar com eles. Eu sei que enquanto esse dia não chega, a gente vai continuando aí, curtindo os vídeos, né? Contatos a gente já fez com eles. Assim, foi recíproco, sabe? O contato que a gente fez com eles foi recíproco. Eles foram legais pra caramba, foram humildes. E uma mensagem que eu vou deixar aqui, tipo, ó, pra aquele certo canal que eu falei lá no começo do vídeo, lá, não adianta você ter milhões de seguidores, milhões de views, sem ter humildade. Você prega uma coisa e você faz outra. E vai ficar na dica, aí, ó. Não importa, cara. Não importa, cara. É isso, velho. Sem palavras pra falar. Os moleques são muito humildes e é por isso que eu vou continuar assistindo. Vou continuar me espelhando neles, assim, porque é pura humildade. Merece a quantidade de seguidores e likes que eles têm, beleza? Vamos nessa e até o próximo vídeo. Merece a quantidade de seguidores e likes que eles têm, beleza?